E ele abre com a primeira pergunta. Cassiano, você acredita que as empresas já estão refletindo o resultado da taxa de juros alta? Eu não sei muito bem do que você está falando, porque tem alguns aspectos para pensar isso. A gente pode pensar pelo fato da precificação do ativo, e aí na precificação do ativo nunca é pura e simplesmente os juros que vai acabar afetando, tem toda uma mistura ali, e nesse momento eu vejo grande parte do portfólio como bem descontado, porque parte da mistura ali, como a gente viu hoje, por exemplo, vem de um pânico generalizado que eventualmente se instaura no mercado e acaba tendo um efeito estocástico, um efeito cumulativo à medida que o tempo vai passando, de modo que eu vejo grande parte dos preços que a gente tem hoje em dia muito mais vinculados com o pânico generalizado, esse momento de tensão que a gente veio, foi uma sequência considerável. A gente teve pandemia, aí as economias começaram a responder, aí já teve excesso de funcionamento, aí tem que segurar a economia, aí começa a haver subida de juros, aí você vê conflito geopolítico, a Rússia invadindo de forma criminosa a Ucrânia, aí acima disso, aqui para a gente no Brasil, eleição, e uma eleição disputada entre duas opções que não são nem de perto as melhores, então assim, você tem uma sequência de coisas que acabam afetando o preço. No que tange os resultados, a gente vê já, tirando ali a parte do preço, a parte do preço eu vejo como muito descontado, não acho que é justificável o preço nesses níveis para grande parte dos ativos, especialmente os que estão no portfólio. No que tange os resultados, a gente vê algum efeito dos juros mais agressivo, eu vejo como emblemático dos resultados que saíram até agora, o resultado da log, que mostra ali uma redução considerável, uma margem ainda muito forte, na faixa de, se não me engano, 35% e 40% no que tange lucro líquido de alocação, mas ainda vejo um nível ali de... Só um pouquinho, só um gole. Mas a gente começa a ver um nível do peso ali, justamente daquele crescimento mais agressivo por alavancagem da operação, que começa, as margens antes estavam em 76%, 80% de lucro líquido, a margem hoje em dia em 30 e poucos. Por quê? Porque eu estou crescendo agressivamente, aquilo ali a gente vê pelo crescimento, no caso da log, da alavancagem, aquilo ali obviamente causando ali um peso do custo de carregamento nesse momento de juros mais alto com um nível de alavancagem maior. Não acho que é problemático, não acho que é nada de errado, acho que é casado com a estratégia da empresa, mas no caso dela a gente vê claramente ali a diferença que fez à medida que ela começou a aumentar a alavancagem para justamente poder continuar com um crescimento mais agressivo. Agora, inclusive, já decidido ali a continuidade do crescimento do Todos por 1,5% na base da reciclagem de ativos. Então, com certeza, em resultados, a gente vê afetando vários resultados de operações, algumas menos, outras mais, das que estão no portfólio, todas muito alinhadas. Então, não me preocupo, mas a gente vê. No preço, eu acho que é muito descasado da realidade a precificação dos ativos do portfólio, especialmente ali, especialmente aquela banda de ativos que saem no movimento da semana, toda semana, basicamente a mesma banda há algum tempo já. Então, basicamente isso. Então, vamos lá.